Eu era funcionário de uma agência de turismo. Tinha uma vontade, um sonho de abrir o nosso negócio. Um dia, larguei tudo, assinei a rescisão e abri meu próprio negócio. Então, na realidade, eu trabalhava em uma agência de turismo. Essa agência tinha várias filiais. Eu trabalhei em Bauru, São Paulo, Santos, Campo do Jordão. E aí, sempre ligado muito à hotelaria, ao turismo. E aí, logo na sequência, a gente teve uma oportunidade de pegar esse hotel, essa pousada. E empreendemos aqui e começamos a fazer um trabalho. Essa pousada estava em um momento difícil, de crise. A ideia era essa, era ter a nossa própria pousada. Começamos a criar um sonho, uma vontade de ter a nossa pousada. E aí, na época, eu tive um outro sócio, que nós tocamos aqui e pegamos. E hoje em dia, o que vocês estão vendo aqui da pousada não tem nada a ver com o que ela era. Nada, nada. A única coisa que mantém aqui idêntico é o terreno, é o solo e os tijolos. Mais nada, o resto todo foi modificado. Eu tinha muita dificuldade na parte financeira e na parte administrativa um pouco. Porque meu sangue sempre foi mais voltado para marketing, para divulgação, para essa parte de liderança. Sempre fui considerado um líder nato. Mas eu tinha um pouco de dificuldade mais nessa parte interna, vamos dizer. Muita gente pergunta para nós, aquela pousada vive cheia, aquela pousada vive lotada. E perguntam qual é o nosso grande diferencial. E o nosso grande diferencial, na verdade, é um conjunto. A gente tem aqui, a gente busca sempre um ótimo atendimento ao cliente. Procuramos oferecer um bom café da manhã, uma estrutura de lazer voltado para as crianças, que é um grande diferencial também. E acho que todo esse conjunto, a localização, a toda a parte de divulgação, as criações de campanhas que a gente realiza. Hoje nós temos mais de 273 mil seguidores no Facebook. Já estamos batendo, o Instagram, nós estamos recentes no Instagram, mas já estamos batendo aí perto de 10 mil seguidores no Instagram. Em menos de um ano, muita gente às vezes me pergunta, que horas que você resolveu ser empreendedor? Eu falo que eu nasci empreendedor, quando ela está no sangue, ser empreendedor. Então a gente sempre empreendeu aí, mas precisava sempre ter esse apoio do Sebrae. E para mim sempre foi muito aprendizado, tanto na parte administrativa, gestão, marketing. E fiz vários cursos no Sebrae, vários, vários. Desde 2008 para cá, praticamente quase todos os anos. O empresário que ele está empreendendo e que ele não está ao lado do Sebrae, ele está totalmente equivocado. Ele tem que andar ao lado do Sebrae. Então por quê? Porque o Sebrae, ele te dá um apoio, uma visão total de tudo que você pode fazer para empreender. Do que é ser empreendedor, de que maneira que você pode se tornar um empreendedor de mais sucesso. Porque nem todos, infelizmente, têm sucesso. Mas a gente já tem casos aqui que a gente conhece de pessoas que não tinham nada e foram capacitando para o lado do Sebrae e tornaram o seu negócio um sucesso. E foi um exemplo, mas tive vários. A gestão financeira que o Sebrae nos deu de apoio foi fundamental. E a gente tinha a prospecção de fazer uma ampliação, de aumentar, porque estava estagnado. A taxa de ocupação era muito alta. E conseguimos chegar a 34 apartamentos, que é o que nós temos hoje. E a gente acabou sendo referência aqui no litoral norte com a taxa de ocupação. Mas a nossa ideia é tentar chegar aí nos 68%, 70%, se Deus quiser, anual, na taxa de ocupação da nossa pousada. E a gente conta muito com o apoio do Sebrae para que a gente consiga fortalecer ainda mais essa questão. Então, eu já falei isso várias vezes, eu acho que é o melhor curso que o Sebrae fornece e oferece para o empreendedor. É o gestão de pessoas. O gestão de pessoas é um curso que ensina o empreendedor a lidar, a gerir a mão de obra, aquele trabalho. Então, a gente recomenda, eu recomendo demais o Sebrae. Procure o escritório do Sebrae aí na sua região, na sua cidade. Procure porque o Sebrae pode te ajudar, você está às vezes com um abacaxi na cabeça, mas o Sebrae vai ajudar você a fatiar esse abacaxi, vai te dar ferramentas, diretrizes para que você melhore o seu negócio. Eu sou o Rodrigo Tavano, proprietário do Hotel Pousada Vivendo a Saimar, aqui em Caraguá, e essa é a minha história.